A matemática começou a ser considerada a linguagem universal, sobretudo a partir do Renascimento. Por isso, inúmeros cientistas e artistas se utilizaram desta linguagem em seus trabalhos. Galileu afirmou que a matemática era a linguagem pela qual Deus escrevia a natureza. A razão da sequência de Fibonacci, conhecida pelos matemáticos, é a divina proporção ou proporção áurea. Este número considerado sagrado foi largamente empregado na arquitetura e nas artes. Era considerada a proporção da beleza nos padrões geométricos. Como exemplo, o Homem Vitruviano, de Da Vinci, explora as proporções entre as partes do corpo humano de acordo com a razão áurea, segundo pesquisadores. Isso mostra a importância da medida universal para a estética renascentista. O Homem Vitruviano